Vamos lá turma, começando aqui a terceira, viu? Terceira graça em DVD, aqui no Espaço Dançante, junto com ela, Império do Som, né? Três colunas batendo firme e forte pra moçada dançar sem parar, né? Hoje, baile das gatinhas, periguete só 4x10, viu? 4x10. Vamos assim no clima, começando, meu produtor pesado, já se smixa assim, ó. Vamos lá turma! Filma galera, geral e manual! Tô maldito, tô gostoso! Filma demais! Tô até na cara, tô bom! Tô bom! Viva a ser a posição, é pouca espada 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 E que ela é mecodona Pococococotô Pococococotô Tem até bura bura Que cana fica sem dó Pococococotô Pocococococotô Divino MCB Menino é ruim É poucas palavras Faveira é ruim É poucas palavras Não mata para a cara 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 Vem fazer a posição É poucas palavras Vem fazer a posição Fazer a posição que você quer me dar De frente eu vou contar, de quatro vou encaixar De lado é com jeitinho, agora vem por cima e senta cinco minutinho Senta cinco minutinho, senta cinco minutinho Agora vem por cima e senta cinco minutinho Se é Império do Som, a galera dança